Pessoal, tô aqui pra falar desse filme em 2022, que era promissor de 2022, nossa, o terror de 2022, de novo aí com o Bill Skarsgård, mas, meu Deus, eu achei o filme muito, muito nada a ver. No começo do filme eu tive uma ideia, pensei assim que vai ser interessante, vai ter um plot interessante, mas o filme completamente muda e fica até cômico, não sei, falaram que dá medo, mas eu não vi medo nenhum. Tem o Richard Brake, que é do 31, parece até um filme do Rob Zombie, que é um ator bem característico do Rob Zombie, ou desses filmes bem trashs, tem o Justin Long, que depois do Tusk eu nunca mais consigo imaginar ele sem ser o Tusk, né, e tem o Bill, né, esse filme, ele me parece um pânico na floresta, sendo que eu sou super fã do pânico na floresta, e esse filme eu não gostei, porque é tipo um filme subterrâneo, no qual acontece tudo lá no subterrâneo, praticamente, e a explicação é muito parecida com o pânico na floresta até, e ridícula, sabe, me deu até pena, assim, no final, mas achei bem nada a ver. A única coisa que salvou foi, no minuto final, a música Be My Baby, e tem tudo a ver com o filme, fica um spoiler aí, mas, olha, eu achando que era o máximo, não perca o seu tempo.